Pessoal, neste momento eu estou sentindo Queiroz a Pompeia. Eu estou aqui na divisa, como vocês podem observar aqui, limite município Pompeia-Queiroz. Olha o asfalto que eu estou saindo agora e o asfalto que eu vou entrar. Eu estou agora no limite de Pompeia. Neste momento, pessoal, eu estou filmando por quê? Eu estou fazendo, eu sempre faço Pompeia-Queiroz, agora estou fazendo Queiroz a Pompeia. Porque uma pessoa pediu para filmar como estava a vicinal para Pompeia. Está muito bom a metade que vai de Queiroz, que vai de Pompeia. Você está em Queiroz, na divisa, para Queiroz está excelente o asfalto. Agora eu peguei de Queiroz para Pompeia, somente o limite município de Pompeia. Para vocês observarem como que está. Estava muito ruim, eu não sei se foi arrumado. Vamos verificar agora nas imagens se foi arrumado, porque tinha muito buraco. Aqui trafegam muitas carretas, muitos caminhões trafegam aqui. E estava lamentável aí, alguns trechos, estava muito difícil mesmo. E a pessoa pediu para que eu mostrasse. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito. Mais uma vez eu quero reforçar para vocês que vai ter novidade no canal. Em breve, novidade no canal. Então você que está inscrito no meu canal, e você visitante que está assistindo esse vídeo neste momento, ative o sininho das notificações. Se inscreva, ative o sininho, clique lá em todas, para quando eu postar um novo vídeo, você já ser notificado. O asfalto aqui está bem precário, eu estou devagar, está trepidando bastante. Onde você está passando aquele caminhão ali, está bem ruim, dá para ver lá o poeirão. Passando a carreta aí, pessoal, aqui o asfalto está bem ruim. Muito buraco, olha só, bastante buraco, dá para observar na imagem, eu vou ter que diminuir bastante a velocidade. Olha só, tem que passar com bastante cuidado aqui, olha. Como vocês podem observar, essa terra aí, são buracos, tem que passar com cuidado. Um pouco mais adiante, se eles não arrumaram, vai estar bem pior. Eu vou estar aí deixando o registrado para vocês. Então, lembrando que vai ter novidades no canal. Se inscreva, você que não é inscrito. Ative o sininho. Uma novidade muito boa para todos vocês. Vários caminhões aí, olha. Caminhão da prefeitura. Ou é caminhão da usina, né? É basculante, mas pode ser da usina. Ou da prefeitura de Queiroz. Não deu para ver a identificação ali, o emblema na porta ali, o logotipo. Para saber certinho. Olha o que pertence ali. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês como está, pessoal. Não se esqueça, seu like é muito importante. E o seu comentário também. Essa é a Bicinal, Pompeia, Queiroz. Eu estou fazendo Queiroz a Pompeia. Todos os dias estão chegando novos inscritos no canal. Às vezes quatro, às vezes cinco inscritos por dia. Meu, muito obrigado por você que está se inscrevendo no canal. Dando uma força. Você que está compartilhando também. Meu, muito obrigado. Olha pessoal, como vocês podem ver aí, tem que diminuir a velocidade. Porque realmente não está legal não aqui a Bicinal. Já diminui bastante a velocidade, buracos, né? Aqui quando chove, alaga bastante, pessoal. Esse pedaço que eu passei, quando chove, alaga bastante. Fica praticamente uma represa aqui. Mês que vem, pessoal. Eu pretendo fazer várias filmagens, obviamente, né? Para todos vocês no canal. Em lugares diferentes. Para você que já ouviu falar em Ibitinga. Em breve vou estar lá fazendo a filmagem em Ibitinga, a terra do bordado. Ibitinga, a terra do bordado. Muitas pessoas conhecem. Já foram lá. Outras só ouviram falar. E para você que nem tinha ouvido falar sobre Ibitinga. Fique ligadinho aí. Que em breve vai ter vídeo de Ibitinga. E com certeza. Com certeza. Alguém vai falar. E Nova Guataporanga? Exatamente. Nova Guataporanga também. Nova Guataporanga. Quando eu for filmar, eu pretendo filmar. Panorama. Nova Guataporanga. Hidracena. Já vou fazer as filmagens nesses três lugares. Niro Kubota. Niro Kubota pediu para filmar Nova Guataporanga. E eu vou filmar. Aguenta mais um pouquinho aí. Porque é tudo, né? Tem muitos pedidos para atender. E eu vou estar atendendo esses também. Olha, pessoal. Está muito ruim aqui, ó. Tem que ir bem devagar. Muito buraco. Está tapado os buracos aqui, né? Tapado os buracos. Mas você tem que tomar cuidado. E bem devagar. Como vocês podem observar, ó. Na imagem, ó. Os buracos continuam. Muita carreta. Muito trânsito de carreta de caminhão aqui. Aqui nessa subida aqui, como vocês podem observar também. Olha só como está, pessoal. Vou até diminuir bastante, que é a velocidade. Tem que tomar muito cuidado. Para quem anda de moto, então. Cuidado redobrado. A Veracir pediu para estar fazendo essa filmagem. Nessa vicinal. Então, Veracir, para você e para todos do canal. Pessoal, aqui já deram a... Jogaram o pedrisco aqui também, ó. Porque estava muito feio essa parte. Muito feio mesmo. Tem que andar devagar. Escorrega com moto aqui. Tem que tomar cuidado, né? Tem bastante pedrisco. Porque estava muito feio essa parte. Apesar que se chover, vai levar tudo embora. Aqui, ó. Bastante buraco aqui também, pessoal. Bastante buraco. Aqui já estou a 20 por hora aqui. Tive que diminuir bastante, porque senão, né? Acortecedor, pneu, não aguenta. Como eu já conheço bastante, que eu venho muito para esse lado. É uma pessoa que não conhece, vai em alta velocidade, que é meio complicado. A hora que vê, já está dentro do buraco. Aí, pode causar um problema mais sério no veículo, né? Estou recebendo também inscrições do exterior. Como sempre recebo alguns inscritos do exterior. Alguns no idioma inglês. E agora estou no idioma, eu acho que é de vietnamita. Vietnamita. Estou respondendo também lá para eles. Significa que o canal está indo bem longe, né? Os meus vídeos já estão indo bem mais longe. Porque já está em Portugal, Estados Unidos, África. Vários lugares do continente africano. Na Indonésia. Agora ali no Vietnã, né? Vietnamita ali. Pessoal da Indonésia também. São do Japão. Vários países aí já têm chegado os meus vídeos. E principalmente você aqui do Brasil. Muito obrigado aí pela força, pessoal. Agora no mês que vem. Eu vou pegar férias no começo do mês que vem. Vou estar pegando férias. Vou estar entrando, né? De férias. Então vai ficar... Melhor para fazer novas filmagens para vocês. Quero mais uma vez lembrar a todos que o meu canal está monetizado. Porém ainda não estou recebendo. Por isso é muito importante que você deixe o seu like. Que você deixe o seu comentário. Que você compartilhe os meus vídeos. Para que o YouTube entenda que é de grande relevância. Entregue para mais pessoas. Distribui mais os meus vídeos. O saque mínimo para poder fazer no YouTube são 100 dólares. Eu ainda estou bem longe de atingir 100 dólares. Mas logicamente estou me esforçando para isso. Portanto, pessoal. Combustivo e pedágio ainda estão sendo, obviamente, né? No meu bolso. Então às vezes fica difícil atender alguns pedidos. Porque tem pedágio por todos os lados. Eu não tenho ajuda de custo. Mas eu vou atender ao seu pedido. Pode ficar tranquilo. Veja se o seu nome aparece aqui no vídeo. Quando eu editar, eu vou deixar o nome. As pessoas que deixam comentário nos meus vídeos. Eu depois, na edição, eu coloco o nome. Em forma de agradecimento. Tem pessoas de Goiás, né? De Goiânia. Tem pessoas de todo lugar do Brasil. Eu vou estar deixando ali o seu nome. Em forma de agradecimento. Esse é um ônibus rural. Que leva o pessoal aí, obviamente, para a usina, né? Para trabalhar na usina. Pessoal, olha na imagem que lugar bonito. Que paisagem bonita. Dá para observar na imagem, pessoal. Lugar muito gostoso. Muito bonito mesmo aqui no interior. Aqui tem que diminuir bastante a velocidade. Porque aqui embaixo está complicado também. Se passar correndo aqui é meio complicado. Tem bastante buraco aqui. Saliência, né? Olha só. Mesmo assim, ainda pegou um pouco do buraco ali. E eu fiquei a 20 por hora. Pessoal, então, meu, muito obrigado por você que está dando uma força aí para o canal. Meu, muito obrigado, pessoal. Você é muito importante para o canal. Chegou agora? Meu, muito obrigado. Você que está desde o início do meu canal. Você que chegou um pouco depois. E você que está chegando agora. Muito obrigado por sua força no canal. Não se esqueça. Confirma lá. Vai conferir se a sua inscrição está válida. Porque, às vezes, algumas inscrições foram retiradas. E você não sabe que a sua inscrição foi retirada. Confere lá, certinho. Vê se o sininho está ativado. O sininho das notificações. Para que você possa receber os novos vídeos quando eu postar. Aqui é a mina do meu lado direito. O tempo, graças a Deus, está muito bom. Tem chovido bastante para esse lado. Mas, por enquanto, aqui está tranquilo. Tem muita plantação de amendoim aqui do lado direito e esquerdo. Muita cana também. Aqui do lado esquerdo, como vocês podem observar, tem um trator ali. Pessoal, na próxima esquerda. Na próxima esquerda, você vai para a Vila Cravinhos. Vila Novos Cravinhos, na próxima esquerda. E à direita? À direita, você vai para outra fazenda. Vai para os sítios aí para dentro. À direita. Mas, à esquerda, vai para o Novos Cravinhos. Que é uma vila que você vai ter mais para frente acesso. Obviamente, na estrada de terra, o chão caipira. Você vai conseguir sair lá em oriente. Lá na usina Paredão. Entrando aqui à esquerda. Pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Eu vou estar passando essa pequena ponte aqui. Olha que imagem linda, pessoal. Eu vou estar passando a ponte do Cangang. Tem um rio muito antigo. Passa aqui, que é o rio Cangang. Onde está aquela caminhonete passando naquele carro branco. Você pode ver uma caminhonete. Essa é a ponte sobre o rio Cangang. Que eu estou passando nesse momento. Aqui é a ponte do rio Cangang. Do lado esquerdo tem o pesqueiro Cangang. E assim eu vou finalizando mais um vídeo. Agradecendo a todos aí pela força. Thank you for watching my video. Just subscribe. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.